Gente linda, vamos fazer o Papai Noel? Então, já fiz o rostinho do Papai Noel, o molde eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog, tá? Só dar uma passadinha lá, que você vai ter todos os moldes do rostinho do Papai Noel. Vou colar a barbazinha dele aqui agora, tá? Ó, vou medir, você dá uma medida aí também, direitinho, pra você ver onde vai ficar direitinho. Aí agora, gente, eu utilizei a cola Tech Bond, tá, gente? Mas vocês podem utilizar outra cola que vocês tiverem. A cola quente também é ótima. Eu só não usei a cola quente porque eu não tinha aqui em casa, então eu tive que usar essa daí. Aí agora eu vou colar o gorrozinho do Papai Noel. Gente, esse Papai Noel é muito fofo, é bem facilzinho de fazer. E ele fica tão lindo, gente, tão lindo. E dá pra decorar a casa, colar na casa. Você pode fazer em outro tamanho também, se você quiser. Aí agora eu colhei essa outra partezinha aqui do gorro, a parte de cima. Então, gente, se vocês quiserem fazer de outro jeito, ou maior, também fica super legal. Colar na parede da casa, na porta, fica bem legal, tá? E é bem facilzinho de fazer, vocês estão vendo. Olha só como é que já tá lindo. E fica aqui essa impressãozinha de 3D, mais ou menos, né? Porque ele fica colado. Não fica tudo coladinho em cima do outro. Dá um espaçozinho, né? Aí eu colhei o barbinho dele aqui, o bigodinho. Barba, bigode. Colei aqui. Colei um lado. Não cola em cima do rosto, tá, gente? Cola só em cima. Cola o bigode em cima da barba. Colei aqui o narizinho. Eu resolvi fazer vermelho, mas vocês podem fazer da cor da pele do Papai Noel também, tá, gente? Achei que fica melhor. Colei essa pontinha aqui, essa bolinha no gorrinho. Vocês estão vendo? É bem fácil de fazer e muito rápido, gente. Rápido você faz. Aí peguei uma caneta aqui, uma canetinha. Essa caneta aqui é permanente, tá, gente? Mas se vocês não tiverem, pode utilizar a canetinha normal. Preta pra fazer o olhinho. Fiz o olhinho bem direitinho. E olha só como é que ficou lindo, gente. Cara, o Papai Noel ficou super legal, super lindo. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comenta, compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.